Fala galera, porta-concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. É o simulado 170 de português. Agora nós vamos hoje quarta, vai estar entrando o 170, amanhã quinta vai entrar o 171, na sexta vai entrar o 172 e no sábado vai entrar o simulado 173. Lembrando que você que está conhecendo o canal agora, essa playlist que tem do simulado 1 e estamos chegando ao 170, ela está em promoção. Você pode comprar todos os PDFs. São mais de 4.500 exercícios ao todo. É uma playlist bem interessante para quem quer bater o português, se submeter a simulados. Você pode comprar com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção pelo YouTube. Lembrando que ela está em promoção e aqui é o WhatsApp. Vamos lá. Assinale a alternativa que os pronomes oblíquos substituem. Correto e respectivamente os termos em destaque nas orações abaixo. Devolva os livros na biblioteca. Devolva o quê? Os livros. É um objeto direto. Então, aqui você teria que dizer, devolva-os. Devolva-os. Ó, as não pode porque os livros é masculino. E lês não pode porque os livros é objeto direto. E o lê nunca vai ser objeto direto. Né? Beleza. Agora, olha para a segunda. Apresentei a eles uma nova proposta pedagógica. A pergunta é, apresentei o quê? Uma nova proposta pedagógica. Isso aqui é objeto direto. Ah, apresentei a quem? A eles. É o objeto indireto. Mas o que está em destaque é uma nova proposta pedagógica. Ou seja, é o objeto direto. Então, aqui você teria que dizer, apresentei a. Apresentei a. Seria a letra B de bola. Não pode ser liês. Alguma nova proposta pedagógica é o objeto direto. Então, o gabarito já é B. Agora, vamos ver as demais. Peça o quê? Desculpas. Objeto direto. E peça a quem? Aos seus pais. Objeto indireto. Aí, aqui, o que está acontecendo? O termo em negrito é um objeto indireto e é pessoa. Aí, eu costumo dizer, objeto indireto e pessoa abriu a porteira do lhe. Então, seria peça-lheis desculpas. Peça-lheis. E aqui, emprestou o quê? Emprestou o carro. O carro é objeto direto. E emprestou para quem? Ou a quem? Para o amigo. Objeto indireto. Ou seja, eu teria que dizer, emprestou-lhe o carro. Então, o gabarito foi a letra B de bola. Agora, aqui temos duas. Assinale a alternativa que apresenta um erro de regência verbal. Ok, vamos lá. Letra A. Castiguei-lhe devido ao seu atrevimento. Já está errado. Por quê, Pota? Porque quem castiga, castiga alguém. Teria que ser castigueio, se for um homem, ou castigueia, se for uma mulher. Castigar é verbo transitivo direto. Ou seja, não pode botar lhe. Então, a errada já é a letra A. Ah, me mostra as outras. O pai abençoou-o. A quem abençoa, abençoa alguém. Objeto direto. Está certo. Obedeça-lhe, sem nenhum temor. Ou seja, obedeça a ele. Objeto indireto. Obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos. Então, aqui está certo. E prezote. Empresa preza alguém. Também está correto. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. Uma sequência de regência verbal aí. Ronaldinho, conhecido como fenômeno, respeitava seus adversários. Respeitava quem? Seus adversários. Quem respeita, respeita alguém. Está certo. Simpatizo sempre com... Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então, simpatizo sempre com aqueles que têm uma posição conciliadora. Está certo. Simpatizar como? Como as penas são leves, muitos desobedecem aos regulamentos de trânsito. Está certo. Obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos que pedem a preposição A. Errado estaria se não tivesse o A. Se tivesse assim. Desobedecem os regulamentos. Aí está errado. Então, a incorreta é delta, pota. Agora, por que a delta está incorreta? Porque ele está usando o verbo informar. Preciso informar aos clientes. Perceba que ele colocou a preposição A. Dois novos preços. Aqui você tem dois objetos indiretos. Não pode acontecer isso. Você teria que escolher. Você vai tirar a preposição de qual lado? Se você fala assim. Ah, eu quero tirar essa preposição. Então, eu preciso informar os novos preços das embalagens aos clientes. Seria uma possibilidade. Mas com a preposição A e com a preposição D, estaria errado. Beleza. Número 4. Marque a opção em que a forma, entre parênteses, não completa corretamente a frase por não atender a regência do verbo. Está ok. Vamos lá. Letra A. O computador a que aspirava. Aqui está certo. Por que a que aspirava? Porque quem aspira, no sentido de almejar, aspira a que. Está certo. Aí aqui. Aquela máquina de escrever. Por que ele tanto ansiou? Está certo. Por que? Está. Porque ele tanto ansiou. Por quê? Ele ansiou por alguma coisa. Ele ansiou pela máquina. Ficou esquecida. Está certo. Emprestou o computador a um colega com quem não simpatizava. Está certo. Porque ele não simpatizava com alguém. Então, o erro está na D. Por que está na D, Pota? Porque aqui eu não posso dizer a época em que me refiro. Era para ser a época a que me refiro. Porque eu me refiro a. Então, era para ser a época a que me refiro. E sem crase. Beleza? Vamos lá. Cinco. Há erro quanto a regência do verbo aspirarem. Está vendo que tem uma sequência de regência aí, né? Vamos lá. Letra A. Ao chegar à fazenda, Yolanda aspirou o ar puro do campo. Está certo. Ela inalou o ar puro. Está certo. Agora, olha para B. Joana aspirava um bom emprego há anos. Está errado. Ela aspirava a um bom emprego. Porque o aspirar, no sentido de almejar, pede preposição A. Perceba C. Qual moça não aspira a um casamento sólido? Não aspira a quê? A um. Aspirar, no sentido de almejar, pede preposição A. Está certo. E de manhã, o raio de sol já aspirara o perfume. Inalara. Está certo. Aspirara o quê? O perfume das flores. Objeto direto. Que frase não apresenta erro de regência verbal? Não apresenta erro. Bom, a letra A já está errada. Por quê? Porque eu não posso dizer avisei-lhe da hora. Porque o lhe é como se fosse a ele. E o dar tem preposição D. Então, aqui eu tenho dois objetos indiretos. Isso é um erro. Ah, pode. Se eu tirasse o dar e botasse A. Avisei a hora da reunião a ele. Poderia. A B está errada. Quando iremos na empresa? Não. É quando iremos. Ó. Quando iremos à empresa e com crase. O verbo ir pede preposição A. Seria quando iremos ao cinema. Né? Está errado. Letra C. Reclamava muito, mas ninguém o ajudava. Está certo. Por que é o? Porque quem ajuda, ajuda alguém. Ó. Reclamava muito, mas ninguém ajudava João. Ajudar é verbo transitivo direto? Ok. Ó. A letra D ocorre o mesmo erro da A. Proíbo-lhe de sair sem autorização. Aqui você tem dois objetos indiretos. Ah, pode. Se eu falasse assim, ó. Proíbo-o. Proíbo-o de sair. Então, eu estou proibindo alguém de alguma coisa. Aqui estaria certo. Ali está errado. E a letra E também. Porque ele disse lembrei de suas palavras. Não pode. Porque só pode botar o D com os verbos lembrar e esquecer quando eles estão pronominais. Ah, se fosse lembrei-me. Aí estaria certo. Lembrei-me de suas palavras. Ou eu tiro o D. Lembrei suas palavras. Porque lembrei o quê? Suas palavras. Né? É aquela velha história. Você tem duas possibilidades. Eu posso dizer assim. Esqueci o livro. Tá certo. O D. Objeto direto. Ou esqueci-me do livro. Aí aqui é o A. Porque ele está pronominal. Se eu me esqueci, eu me esqueci de alguma coisa. E se eu esqueci, eu esqueci de alguma coisa. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. São duas palavras clássicas. Ambas importantíssimas. A palavra submarino é formada por derivação parasintética. Porque o radical é mar. Tá? Então, submarino é que vai falar. Mas não existe marino? Mas não tem nada a ver com submarino. Então, e outro detalhe. Submarino. Se você fizer uma pesquisa ampla, submarino já caiu quatro vezes. Bancas diferentes até. E todas elas deram derivação parasintética. Então, submarino é parasintética. E o mesmo para enlutar. Enlutar. Tem gente que fala assim. Ué, enlutar não é prefixal? Gente, enlutar não tem nada a ver com lutar. Enlutar é em mais luto mais ar. Luto, de falecimento. Alguém morreu. É parasintética. Ah, de onde você tirou essa informação? Domingos Pascoal Cegala. Novíssima gramática da língua portuguesa. Tá lá. Mas se você pesquisar na internet, você acha também. Tá? É parasintética. Se botar prefixal, vai errar. Ok. Mais palavras maneiras. Descarregar. É formada por o quê? Prefixal. Descarregar. O radical é carregar. Des é prefixo. Descarregar é prefixal. Também do livro. É porque aqui é engraçado. Aqui tem gente que bota parasintética. Aí eu falo assim. Por que que tu botou parasintética? Aí ela falou assim. Porque eu pensei em des mais carrego mais ar. Aí eu falei, não. Aí você tem que passar por uma seção de descarrego. Não é isso. Descarregar é prefixal. Achatamento. Qual é o processo? Essa também é engraçada. Porque achatamento vem de achatar mais mento. Achatar mais mento. É derivação sufixal. Também retirada do livro. Beleza. Aí tem gente que fala assim. Eu pensei que fosse a mais chata, mais chato, mais mento. Eu falei, não. Aí o chato achata somos nós, né? Achatamento é sufixal. Tá no livro. E essa também é espetacular. Por quê? Porque super-homem, muita gente bota justaposição. Só que não. O super aqui, ele está trabalhando com um prefixo. É derivação prefixal. Mas também é uma palavra que já caiu. É manjada, digamos assim. Tá? Vamos lá. Número 12. Leia as seguintes frases. Aí é o que eu costumo falar, né? Não leia. Aí ele disse. Quanto à regência verbal, é correto afirmar que... Vamos lá. Uma por uma. Ele quer saber se é verbo transitivo direto, indireto, etc. Na primeira, respondeu-lhe com tranquilidade e segurança. Respondeu a quem? A ele. Isso aqui é objeto indireto. Isso aqui é verbo transitivo indireto. Ah, com tranquilidade e segurança seria o modo. Mas está respondendo a alguém. Então é um verbo transitivo indireto. A número 2 é bem interessante. Porque, olha só. Problemas pessoais, que é o sujeito, prejudicaram-lhe a carreira. Isso é bem interessante. Porque problemas pessoais prejudicaram o quê? A carreira. Objeto direto. Esse iê, ele está com ideia de posse. Prejudicaram a carreira dele. Ou prejudicaram a sua carreira. É um adjunto adnominal. Prejudicaram-lhe a carreira. Prejudicaram a sua carreira. Adjunto adnominal. Então, prejudicar é apenas um verbo transitivo direto. Porque quem prejudica, prejudica alguma coisa ou prejudica alguém. E a última, ali é a terceira, né? O repórter informou o quê? Os últimos acontecimentos da semana. Objeto direto. E ele informou a quem? A eles. Objeto indireto. Então, o repórter está informando alguma coisa a alguém. Ou seja, verbo transitivo direto e indireto. Aí, qual que eu marco? Vamos lá. O que eu marco aqui? Pensa aí, ó. Em um, o verbo é transitivo e indireto. Bateu. Em dois, transitivo e direto. Bateu. E em três, transitivo e indireto. Foi a letra C. Gabarito C. Questão do BCT, da aeronáutica. Treze. Mais uma de regência, ó. Quanto à regência, assinale a alternativa incorreta. Tá bom. Vamos lá. Letra A. Informe o quê? As mudanças ocorridas. Objeto direto. Informe a quem? A eles. Objeto indireto. Tá certo. Informo o quê? O novo currículo. Objeto direto. E informo a quem? Aos professores. Objeto indireto. Tá certo. Aqui tem uma situação bem interessante na C. Que também já me perguntaram. Falaram assim. Pota, com o verbo informar, eu posso utilizar a preposição sobre? Aí eu falei. Pode. Tu pode usar o sobre. Só que aqui na frente não pode ter preposição. Então aqui está correto. Informe os interessados sobre o próximo concurso. Aí se tivesse informe aos interessados. Colocando a preposição A. Aí se você botar a preposição A, tu vai ter que tirar o sobre. Porque senão vai ficar o A aqui e o sobre lá. Aí vai dar tilt. Então a incorreta é a D. Por quê? Porque na letra D ele está colocando dois objetos diretos. Aí a pessoa fala. Como assim? Informo o quê? Isso. Informo isso. Objeto direto. Informo a quem? Os? Não. Aqui era para ser liês. Porque vocês informariam alguma coisa a alguém. Então o erro estava na alternativa D. D de dado. Tá bom. A 14 é muito interessante. Porque a 14 está trabalhando período. Classificação de período. Em relação ao período. Deixa eu até escrever aqui. Em tudo na vida. Em tudo na vida. É razoável. Olha o que eu vou fazer. É razoável que a verdade prevaleça. Então é razoável isso. Se é razoável isso. É porque isso é razoável. Então se essa oração trocou por isso. É uma oração subordinada. Substantiva. Subjetiva. Porque ela faz papel de sujeito. É razoável isso. Como é que você arruma? Isso é razoável em tudo na vida. Então o isso está fazendo papel de sujeito. Se o isso faz papel de sujeito, é subjetiva. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Agora vamos marcar. Observe que só tem um verbo. Aliás, aqui tem um verbo. O é. E aqui tem outro. Prevaleça. Esse período é composto. Porque ele tem a oração principal aqui na frente. E tem a oração subordinada substantiva. Vamos lá. Ele é composto por coordenação? Falso. Por quê? Porque se ele tem uma oração subordinada, ele é composto por subordinação. Ele não é composto por coordenação. O período é simples? Não. Falso. Por quê? Porque o período é composto. Ele tem um verbo e tem outro verbo. Está vendo? É um período composto. Então, é período composto. Mas ele é período composto com presença de oração subordinada adjetiva? Falso. Ele é período composto com presença de oração subordinada substantiva. Qual é ela, pota? Subjetiva. Em tudo na vida é razoável isso. Ou seja, isso é razoável em tudo na vida. Então, era essa a sequência. Então, o gabarito foi a letra B. Prometo a vocês que eu vou fazer vídeos só com classificação de períodos. Só. Período simples, período composto e etc. Porém, nos próprios vídeos de orações que tem no canal, porque tem uma playlist no canal que se chama Português por Assunto em Ordem de Aprendizado. Essa playlist é muito boa. Aí ali tu tem vídeo de oração coordenada, subordinada substantiva, subordinada adverbial e subordinada adjetiva. Tem todas. 15. Aqui, ó, tem uma sequência aqui de ortografia. Mal soube que tinha ido mal no vestibular, o mal aluno começou a falar mal da faculdade. A festa do mal, né? Aqui a primeira é mal com L. Mal soube é assim que soube. É uma conjunção subordinativa temporal. Assim que soube que tinha ido mal, ou seja, tinha ido bem. É o modo, adverbio de modo. Ó, matei. O mal aluno, ou seja, o bom aluno, aqui já é adjetivo, começou a falar mal. Ou seja, ele começou a falar bem da faculdade. Ou seja, o gabarito é letra A. Não creio que este fato constitua... Como é que se escreve? Empecilho. É com E. Aqui já rodou. Este fato constitua em empecilho para a sua ascensão. Aqui é importante, ó, frisar que ascender, que é crescer. Então, esse ender vai chamar ascensão com S. É igual a essa palavra, ó, pretender. Pretender vai chamar pretensão com S. Tá vendo? Então, ascensão com S. Gabarito, letra A. Dezesseis, alfinha. Vamos lá. Dezessete é clássica, né? Ele se esforçou muito, por isso foi recompensado. O que eu costumo dizer aqui? Por isso, portanto, por conseguinte e logo igual a portanto. É uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Por isso é conclusiva. Isso aí também já caiu, caiu até na aeronáutica. Beleza. Agora aqui, ó, quanto à classificação das orações coordenadas em destaque, siga o código abaixo estabelecido e, a seguir, marque a alternativa com a sequência correta. Tá, vamos lá. Essa criança é especial, ponto e vírgula. Respeita-lhe, pois, as limitações. Perceba que o pois é uma conjunção que está deslocada. Ela está deslocada. Ela está deslocada por quê, pota? Porque ela está no meio da segunda oração entre vírgulas. Essa criança é conclusiva. Então, aqui é C. Ó, já eliminei duas. Ok. Agora, não trapaceie. Pois, porque, mais cedo ou mais tarde, será descoberto. Essa é explicativa. Já teve gente que questionou assim. Engraçado. Na primeira, ele disse, ou ele, sou eu, tá, gente? Ele disse que é conclusiva. Entre vírgulas. Na segunda, ele disse que é explicativa, mas também está entre vírgulas. Não está entre vírgulas. Esse mais cedo ou mais tarde é uma adjunta adverbial de tempo. Se eu tirar o mais cedo ou mais tarde da construção, perceba que vai trocar por porquê, gente. Ó, não trapaceie, pois, porquê será descoberto. Ou o que será descoberto. É muito explicativa. Para ser conclusiva, o pois tem que estar no meio da segunda oração entre vírgulas ou vírgula pois no final. Então, essa é conclusiva e essa é explicativa. Tem orações coordenadas no canal. Vocês têm que estudar. Quem estiver achando que as duas são conclusivas, botei B. Tu vê que tu vai errar. Ó, ele foi avisado do horário da reunião. Devia, portanto, chegar a tempo. Portanto, é conclusiva. C. Portanto, por isso, por conseguinte. E a última. Todos os esperavam pelo homenageado. No entanto, para a frustração de todos, ele não apareceu. Esse, no entanto, é adversativa. É a. É adversativa por quê? É, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante. Tudo adversativa. Muito adversativa. Beleza? Tá, vamos lá. Agora aqui, ó. Dezenove. Dezenove é grau de adjetivo, né? Nós somos sapientíssimos. Sapientíssimos vem de sábio. Então, se você diz que nós somos muito sábios, nós somos sapientíssimos. Aí, o adjetivo encontra-se em que grau? Íssimo, ílimo e érimo. Superlativo, absoluto e sintético. Pota, esse superlativo, absoluto e sintético é chamado de erudito. Por quê? Porque ele muda. A palavra original é sábio. É sábio. Ó. Sábio. Aí, de sábio, surge sapientíssimo. É o erudito. Erudito é o que muda. Tá vendo? Beleza. E é isso. Superlativo, absoluto e sintético. Aí, se tivesse escrito nós somos muito sábios, adverbo de intensidade mais adjetivo, aí seria superlativo, absoluto, analítico. Tá? Agora, 20. Leia. Os jogadores foram duramente criticados pelo técnico. Ok. Aí, aqui tá. Ao transpor a oração acima para a voz ativa, obtém-se a forma verbal. Ó, tá. Os jogadores foram duramente criticados pelo técnico. Isso aqui é voz passiva analítica. Auxiliar, mas participa, a gente tá passivo. Então, invertendo, eu diria que o técnico, o técnico, foi duramente, ele foi duramente, ó, os jogadores foram duramente criticados pelo técnico. Ó, deixa eu acabar arriscando aqui. Tem um cachorro latindo aqui que tá me deixando agoniado. Não sei se tá saindo aí no vídeo. Mas é um cachorro aqui do vizinho que, nossa, ele é muito chato. Ele cisma de latibra boa. Os jogadores foram duramente criticados pelo técnico. Então, o técnico criticou, porque eu tô passando pra ativa, né? Criticou duramente os jogadores. Ele fica em silêncio, daqui a pouco ele, uau, 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 uau. É um desespero. Aqui é complicado. Essa minha rua aqui, só Jesus. Ó, os técnicos foram duramente criticados, os jogadores foram duramente criticados pelo técnico. Então, o técnico criticou. Mas, Paula, por que ficou criticou? Porque aqui tá foram. Então, se o técnico criticou, é porque os jogadores foram criticados. Pretérito perfeito com pretérito perfeito. Aqui, ó. Letra B, ó. Então, ó. O técnico criticou duramente os jogadores. Essa é a voz ativa. Beleza? Desculpa aí, gente, porque aqui foi brabo. O cachorro tá tirando a gente do sério. 21. Ó. Quantos assentos graves, indicativos de crase, são necessários? Abaixo. Aqui já começa tendo um. A tarde, ou seja, ao anoitecer, assistimos a apresentação da peça teatral. Ou seja, assistimos ao filme. Assistir no sentido de ver, pede preposição a. E, a seguir. A seguir não tem crase, porque seguir é verbo. A seguir, dirigimos-nos à estação do metrô. Ou seja, dirigimos-nos ao ponto de ônibus. Tem que ter crase. Onde ficamos à espera de nossos pais. Olha a locução prepositiva feminina. Eu posso dizer onde ficamos ao lado de nossos pais. Aqui também tem. Então, eu teria uma, duas, três, quatro. Quatro assentos graves. Alternativa C. Maneirinha essa, né? Vinte e dois. O verbo está na voz passiva analítica em... Bota. O que caracteriza a voz passiva analítica? Bom, a voz passiva analítica é caracterizada por auxiliar, mais participio, mais o agente da passiva. Ou não, né? Vamos lá. Ah. Ó, vou fazer silêncio aqui, ó. Não sei se está dando para sair por causa do microfone, mas agora está passando o carro do ferro velho aqui na rua. Vamos lá. O escritório fora invadido, auxiliar, mais participio, por bandidos encapuzados. Agente da passiva. Já é essa. Auxiliar, mais participio, mais agente da passiva. Voz passiva analítica. Bota. Se a moça penteou seus lindos e cabelos, é voz ativa. Ela penteou. Tá. Voz ativa. Ah, você pode estar pensando assim, não é reflexiva aqui, não? Não, porque não tem pronome reflexivo. Se fosse assim, a moça penteou-se, aí seria reflexiva. Para ser reflexiva, tem que ter pronome reflexivo. A menina cortou-se com a faca, reflexiva. Durante a palestra, ouviam-se vozes irritadas e insistentes. O que esse é? É partícula passivadora. Bota, eu posso dizer, então, que se eu digo, ouviam-se vozes irritadas e insistentes, é porque vozes irritadas e insistentes eram ouvidas durante a palestra. Se tem partícula passivadora, é voz passiva sintética ou pronominal. Beleza. E naquele local bucólico, bucólico tem a ver com campo, tá? Os dois amigos, que é o sujeito, os dois amigos de infância, abraçaram-se. Aqui é reflexiva, recíproca. Porque se eles abraçaram-se, é que um abraçou o outro. Voz reflexiva, recíproca. Mas a passiva analítica estava na A. Beleza. Vamos lá. A 23 é sensacional. Desprezam-me por isso que sou pobre. Por isso que. Ou seja, desprezam-me porque sou pobre. Já que sou pobre. Oração subordinada adverbial causal. Aqui tem um trocadilho muito interessante, que já apareceu hoje. O por isso, por isso, portanto, por conseguinte, é conclusiva. Agora, se ele botar por isso o quê? Aí é causal. Então, anotem. Eu fiz até um short. Se vocês entrarem em shorts no canal, tem vários vídeos curtos, vídeos de um minuto, com muitos bizus. Esse é um bizu que está lá, tá? 24. Das alternativas abaixo, apenas uma não apresenta objeto indireto em sua estrutura. Assinália. Vamos lá. Nada supera meu desejo. Aliás, a A, né? O cidadão consciente é o sujeito. Obedece às leis. Isso aqui é objeto indireto. Porque obedecer é verbo transitivo indireto. Objeto indireto. Show. Agora, olha para B. Nada, que é o sujeito, supera o quê? Nada supera meu desejo. Objeto indireto. Aí a pessoa pega e fala assim. Desejo de quê? De uma boa classificação na prova. Isso aqui não é OI. Isso aqui é CN. Porque está preso a desejo. O meu desejo é substantivo abstrato, que vem do verbo desejar. Meu desejo. Desejo de quê? De uma boa classificação na prova. Então, essa uma boa classificação na prova é desejada. Aqui eu tenho substantivo abstrato, mas paciente. A resposta é B. Agora, cadê o OI da C? Minutos após a bandeirada, o vencedor da corrida respondeu a quem? Ele respondeu a todos os jornalistas. OI. Quem responde, responde alguma coisa. OD. A alguém. OI. E na última, todos na escola simpatizavam com quem? Com aquela excelente professora. Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Simpatiza com quem? Com OI. Objeto indireto. Essa é muito boa. E a última de hoje diz. Indique a alternativa em quê? Não há erro de concordância. Se não há erro, ele quer a correta. Bom, a haja está errada. Devem haver. Por quê? Porque se o haver está no sentido de existir, o auxiliar não pode ir para o plural. Tá. E se ele botar o existir? Se ele botar o existir, o auxiliar concorda com o sujeito. Quem é o sujeito? Poetas. Então, aqui também está errado. Tinha que ser poetas, devem existir. Poetas podem existir. Agora está certo. Pode haver. Poetas. Pode haver. Haver no sentido de existir, o auxiliar não pode ir para o plural. De jeito nenhum. Então, aqui não há erro, é delta. E tu vê que a L fez o mesmo erro da A. Podem haver poetas. Não. É pode haver poetas. Outra coisa interessante é quando ele bota assim. Há de haver soluções para o problema. Tá vendo? Há de haver. Esse haver está no sentido de existir. Então, é há de haver. Tá certo. Ah, Pota, eu vi numa prova, tem gente que perguntou isso recentemente. Há de haver soluções para o problema. Aí perguntou pra mim. Há de haver soluções. Esse há de haver está errado. Se o verbo haver está no sentido de existir, o auxiliar não pode ir para o plural. Beleza? Então, chegamos ao final, com esses contratempos aí no meio, né? Os carros passando. Agora está passando outro carro, gente. É impressionante. Rua agitada. É um carro atrás do outro. É muito, muito, muito barulho. Tá? Bom, peço desculpas aí por alguns contratempos em função do cachorro e etc. Quem puder deixar o like, eu agradeço. Aqueles que não gostarem, não tem como. Eu não vou conseguir agradar vocês não. Quem não gosta de algo de graça, como eu tenho feito no YouTube, essa pessoa acho que não gosta nem de si mesmo. Valeu? Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.